Fala galera, eu sou o Dark para mais um vídeo de Brawl Stars canal e no vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre a Live Misteriosa, muitos já devem saber sobre ela, mas calma aí, calma aí, calma aí, antes de estar falando sobre a Live Misteriosa, sobre o suposto novo Brawler, eu peço que vocês se inscrevam no canal e ativem o sininho para não perder nenhum vídeo, porque aqui eu trago muito conteúdo bom de Brawl Stars, muito conteúdo fera mesmo e vocês não vão querer perder, de verdade. Mas, bora lá, muitos já sabem sobre a Live Misteriosa do Brawl Stars que tá rolando, observação rapaziada, nada disso é oficial da Supercell, a Supercell não confirmou que fez isso e ela nem vai confirmar se foi ela que fez, mas enfim, nada disso é oficial da Supercell, então pés no chão, mas o que acontece, tudo indica que é da Supercell, ou seja, ela não vai falar se não for dela. Mas enfim, se você quiser pesquisar essa Live, é só você colocar no YouTube WKBRL que você vai encontrar facilmente, mas bora lá, vazou um áudio dessa Live? Não vazou, tá na Live rapaziada, que é o seguinte, mostra o Brawler, tipo, mostra o som de ganhar Brawler lendário. Ou seja, será que eles estão querendo dar uma dica que na próxima atualização vai ter um Brawler lendário? Será que é isso? Será que na próxima atualização vamos ter um Brawler lendário para conseguir nas caixas? Mano, seria legal, porém seria difícil, porque, mano, ganhar um Brawler lendário é muito complicado, muito complicado mesmo, tem gente que nem tem todos os Brawlers lendários ainda, mas calma lá, vou tá deixando aí passando o som da Live, que aconteceu na Live, e vou tá colocando o áudio de como que é ganhar um Brawler lendário, e vocês comentam se é ou não é o mesmo som. E aí, rapaziada, o que vocês acharam? É ou não é o mesmo som de ganhar Brawler lendário? Será que eles colocaram uma dica que na próxima atualização teremos um Brawler lendário? Um não, porque, tipo assim, a gente vai ter o Brawler cromático do passe de batalha, porque na segunda temporada vamos ter um Brawler cromático, já foi confirmado pela Supercell isso, então será que o segundo Brawler que vai ter vai ser lendário? Qual é a opinião de vocês sobre isso? Vocês acham que isso é loucura, é coisa da cabeça, não tem nada a ver, que essa Live é falsa e não vai ter Brawler lendário nenhum? Ou vocês acham que tem uma ótima chance de ter um Brawler lendário na próxima atualização? Deixa a opinião de vocês aí nos comentários, que é sempre importante vocês estarem interagindo. Mas é isso, rapaziada, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, se gostou não esquece de deixar seu like, se inscreva no canal, ative o sininho pra não perder mais nenhum vídeo. E é isso, rapaziada, tamo junto, até a próxima, fui! E é isso, rapaziada, tamo junto, até a próxima, fui!